O setor da saúde ao nível do distrito de Mecanhelas confirmou que os casos de diarreias e vômitos que assolam este distrito desde dezembro último trata-se de facto da cólera. Esta confirmação foi dada nesta sexta-feira numa conferência de imprensa local concedida pelo diretor dos serviços distritais de saúde, mulher e ação social, Sansão Daniel. Felizmente nós tivemos o resultado e comprova mesmo a existência do micro-organismo causador da cólera para dizer que Mecanhelas está a registrar casos de cólera. Sansão avançou ainda que até o presente momento o distrito registrou um cumulativo de 100 pacientes, 11 dos quais estão internados no centro de tratamento desta doença. E só para referenciarmos que até hoje tivemos o registro cumulativo de 100 pacientes que aderiram em nossos serviços à procura de cuidados de saúde por causa deste problema. É claro que o maior número desses pacientes já tiveram alta, apenas nós contamos com 11 pacientes que estão ainda a receber os devidos cuidados de saúde por causa deste problema. O dirigente referiu que estão em curso várias atividades com vista a combater este mal e que têm logrado sucesso. Estão em curso várias atividades, a saber, a sensibilização das nossas comunidades para que adiram à prática de higiene, tanto individual assim como coletiva, nas comunidades e a cada residência. E também realizou-se a pulverização das suas residências lá, incluindo também a distribuição de certeza. Com essas ações, contribuíram de facto na redução dos casos, porque o fluxo em média, antes de tomarmos essa decisão, em média tínhamos 9 a 10 entrados por cada dia. Era muito preocupante. Por sua vez, o diretor falou das possíveis causas desta doença, apontando o consumo das águas do lago e o fecalismo ao céu aberto. De facto, o principal problema, a principal causa que desencadeia este problema de saúde é o consumo de água imprópria. É claro que nós temos no nosso distrito várias fontes de água potável, mas esses casos saem do lago. Para dizer que, presume-se que as nossas populações que se fazem lá no lago, tenham consumido a água do lago, imprópria para o consumo humano. Ora vejamos, as necessidades, tanto menores como maiores, são realizadas lá. Mas também temos o fecalismo ao céu aberto, feito realmente no continente, onde, por causa desta queda de chuva frequente, empurram as impurezas da terra para o lago, o que de facto consubstancia a existência do micro-organismo causador deste problema. No concernente a óbitos, Daniel disse existirem alguns óbitos, mas tiveram outras causas associadas. Nós registramos alguns óbitos, mas não constam no relatório. Por quê? Porque são óbitos que entraram com outros problemas de saúde. Estamos a falar de meningite, hipertensão arterial. É claro que tiveram situações de diarreia. Fizemos a avaliação, de acordo com as análises que nós fizemos, até agora não registramos nenhum óbito por cólera. Por outro lado, o setor da saúde deixa pelo no sentido de combater este mal e agradece e elogia a todos os técnicos intervenientes nesta luta e chama-os de erróis vivos. Quando tivermos o registro de alguém da nossa família com problemas de vômito, diarreia frequente, nós temos que sim levá-la, essa pessoa, à unidade sanitária. Temos que garantir que este paciente receba frequentemente líquidos. Naquelas zonas onde tem coqueiros, usam a água do coco para se dar. Esteja suficientemente limpa e, por causa daquele teor de açúcar, pode dar força ao próprio paciente. Mas se nós não tivermos, mesmo água simples, mas desde que seja tratada ou fervida, nós poderemos dar a este paciente à medida que vamos correndo para a unidade sanitária. Infelizmente, gostaria de destacar aqui em forma de agradecimento e reconhecimento pelo engajamento, pela entrega dos nossos técnicos lá naquela tenda de tratamento de casos de cólera. Porque em nenhum momento, em nenhum dia, o nosso paciente ficou assim, sem nenhum cuidado de saúde. E também temos que reconhecer a nossa PRM, que garante ali a segurança de todos os que estão lá a trabalhar. Então, reconhecemos bastante. E em nome, tanto do Serviço Distrital de Saúde e Mulher Ação Social, e em nome do governo do distrito, nós reconhecemos a esses nossos concidadãos, os heróis vivos e, se possível, até heróis anônimos, que trabalham arduamente para garantir que os nossos concidadãos possam recuperar da enfermidade que estão a enfrentar. Com imagens de Gervásio em Apolo, Jovencio Maresso, para a televisão Amaramba.